Obrigado por ter vindo aqui, meu amor! Eu que agradeço! Só dar uma voltinha, eu adoro você aqui! Ai, eu adoro! Quero! Quero sim, por favor! Porque às vezes você vem pra ver a cidade e vai pra fazenda e acaba não saindo da cidade. Hoje eu quero pegar o teu pé, você vai abraçar o povo! Hoje eu quero! Abraçar cada um! Obrigado, meu amor! Obrigado, Tony, pelo convite! Voltamos a Lambarim pra ver esse povo bonito e vamos dar uma rodada aí e explicar que ele não é o rodelo, né? Vamos mandar, vamos mandar! Olha o pessoal aí! Milene pavorou! Vou contar pra vocês a história da minha vida Não tenho muita idade, mas sou muito bem vivida Em Campinas eu nasci, fui bem criada, sim senhor Vim lá de Barogeraldo, aterrado, boi falou, boi falou Hoje não é dia de trabalhar Numa sexta-feira santa é melhor respeitar Sou a queima do ratinho e Milene pavorou Com esse monte de apelido já não sei mais quem eu sou Pavorou ou não pavorou? Essa é a minha história e eu dou valor Pavorou ou não pavorou? Se você não sabia ser quem eu sou No concurso de dança No concurso de dança foi onde comecei Ganhei primeiro lugar e nunca mais eu parei Entrei na televisão, no programa fantasia Todo sábado ao vivo era com muita alegria Na faculdade de educação física me formei Dei muitas aulas de dança, academias trabalhei Comecei no Karatê, estilo Shotokan Virei até faixa preta e sou do primeiro dança Pavorou ou não pavorou? Essa é a minha história e eu dou valor Pavorou ou não pavorou? Se você não sabia ser quem eu sou Depois de dois filhos minha mãe quis operar Mas descobriu num exame que eu tava pra chegar Caçula de três irmãos com uma boa educação Minha família é de ouro, de paz e união Meu pai é japonês, minha mãe é italiana Essa mistura de raça ficou bem bacana